É tempo de reencontrar pessoas que não vimos há muito tempo. Nunca foi tão importante estarmos juntos como hoje. Olá! Isso! Somos quase 4 mil pessoas aqui hoje, né? Isso é muito legal. Hoje em dia, com a Covid, com todas as perdas e perdas, estamos fazendo bastante bem. Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau!